O Marcos Guimarães que chega ao vivo comigo aqui no Balanço Geral nesta terça-feira. Gente, uma câmera flagrou o furto de uma moto na maior cara de pau. Marcos, conta pra gente. Boa tarde. Eu, Lóris, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Olha só, esse furto aconteceu na última quinta-feira, por volta de 7h30 da noite, lá no Jardim Nova Esperança. A proprietária da moto, né, ela tinha chegado do serviço e aí ela foi pra casa só pra poder arrumar algumas coisas pra sair novamente pra ir pra academia. Deixou a moto ali próximo à residência. Foi quando dois homens, eles se aproximaram em uma moto, o outro passou, foi pra esquina e aí um deles desceu dessa motocicleta e foi flagrado pela câmera de segurança. Ele tá usando um uniforme de cor azul, ele vai até a moto com o capacete na mão. Na sequência, ele tenta fazer algumas coisas ali pra poder ligar, não consegue e vai empurrando. A proprietária da motocicleta é o Nisse, que tá aqui ao vivo com a gente. Eu, Nisse, boa tarde pra você. Conta pra gente, eles não conseguiram ligar a moto e foram até uma oficina pra pedir ajuda? Boa tarde. Foi exatamente isso. Ele foi lá, ele foi lá várias vezes correndo dando, observando se tinha alguém e vendo que ele já tava furtando a moto. Ele conseguiu, tirou uma chave, destravou a moto, juntou nela e foi até uma oficina próxima da minha casa. E lá o rapaz foi e ligou. Porque meu filho foi até essa oficina e perguntou lá. Ele falou, não, teve dois meliantes sim aqui. E eles pediam pra mim religar a moto deles, que eles não estavam conseguindo. Nós religamos a moto pra eles, eles seguirem os dois e foram embora. Nisse, quem já teve uma moto furtada, eu sei exatamente o que você tá sentindo. Naquele momento que você sai ali e não vê a moto, primeiramente você pensa, será que eu estaciono em outro lugar depois que a ficha caiu? Naquele momento que a ficha caiu, como é que foi? Foi difícil, porque eu, no momento, igual você falou, eu achei que eu tinha deixado ela na garagem. Eu fiz questão de abrir. Quando eu vi que ela não estava lá, eu quase morro. Porque eu comprei ela exatamente pra mim vir pro trabalho. E hoje eu sinto muito falta. Eu te peço, Loares, me ajuda. Peço a polícia, eu peço todos que me ajudam a encontrar a minha moto. Porque, olha só, Loares, ela mora lá no Jardim Nova Esperança, vem trabalhar aqui no Setor Oeste todos os dias. E pra vir de ônibus é bem complicado até mesmo pelos horários. E aí ela tá vindo de mototaxe. Você gasta quanto? Uma faixa de 30 a 40 reais por dia. Todos os dias? Todos os dias. Um gasto que não estava previsto. E agora você vai precisar, inclusive, de um outro meio de transporte, né? Com certeza. Agora é tentar, né? Ver se eu consigo, mas não tenho condições também de comprar outra moto. Então é por isso que eu peço ajuda pra polícia, o Loares me ajudar, divulgar e eu, semelhante, poder vir me devolver a minha moto. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. A gente torce aí pra que consiga encontrar a moto. Quem souber de algo, né? Quem viu as imagens aí, viu essa moto aí da cor preta, 125 cilindradas, passando por algum local, entre em contato com a polícia e ajude aí a Eunice a localizar a motocicleta usada para o trabalho. Ô, Loares. Tenta parar a imagem, ô Elias, por gentileza. Segura a imagem, segura aí, segura aí. Aí, segura a imagem. Facção alguma coisa. É um uniforme de uma facção. A gente não sabe se ele trabalha numa facção ou se ele pegou o uniforme de uma facção. Mas aí, ó, tá escrito facção alguma coisa, dá pra gente ler ali, né? Olha, dá pra gente ver na parte de trás desse uniforme. Então, se você conhece, sabe, tem alguma pista, liga para o 190, que é o telefone da Polícia Militar, 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou então ligue, né, para a vítima. Tem o telefone aí, pisca o telefone dela mais uma vez. Olha aí, o telefone da vítima é 998-16-0080. Se você sabe onde está, mas é de preferido, se você sabe, chame a polícia. Obrigado, Marcos. Vamos torcer pra que alguém reconheça e chame a polícia e ajude a devolver a moto dela. Obrigado, Marcos Guimarães, trazendo a informação pra você.